Gosto muito de uma prenda Uma morena e um pouquinho charmão Isso faz a minha vida ficar muito mais gostosa Faz, faz ficar muito mais gostosa Pego grana e sangue bem carinhosa Mas claro que faz ficar muito mais gostosa Pego grana e sangue bem carinhosa Quem aqui não mostra de uma prenda linda E cheia de dinheiro? Duvido que alguém não gosta de olhar de uma xinoca Cabelo no gosto curto, eu ando a que provoca Enquanto estou contente, como uma prenda me toca Tem que seja uma coroa, tô firme na paçoca Tô, tô, tô firme na paçoca Só me cuidando no estouro da pipoca Mas claro que tô, tô firme na paçoca Só me cuidando no estouro da pipoca Nesses bares que eu toco Que chega um clara charmoso Porto, sendo a prenda linda Eu fico todo nervoso Sou feia da cuspera Mas eu sou muito ojeitoso E muitas prendas me adoro Pois sou muito carinhoso Sou, sou, sou feia da cuspera Mas sempre lá no meio Tem uma que quer Mas claro que sou feia Sou feia da cuspera Mas sempre lá no meio Tem uma que quer Sempre sobra alguma meresganata Tem uma noitrete Música 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 Tchau, tchau.